Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O saldo da balança comercial em setembro foi positivo para o Brasil e ultrapassou 5 bilhões de dólares. A balança comercial é a diferença entre quanto um país importa e exporta. Trata-se do melhor resultado para o mês em 29 anos, início da série histórica. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O acumulado do ano já registra lucro superior a 53 bilhões de dólares e ultrapassa todo o saldo de 2016. E o Banco Central divulgou na manhã de hoje o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu mais uma vez e passou de 2,97% para 2,95% ao ano. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, Selic, em 7% ao final de 2017. A projeção de crescimento da economia foi elevada para 0,7%. E hoje no Rio de Janeiro, o ministro do Planejamento falou que o Brasil vive um processo saudável de recuperação econômica, com bases sólidas e que vai se intensificar em 2018. Vai acontecer uma recuperação gradual e continuada da economia brasileira em bases muito sólidas e que deixará para 2018 um saldo muito positivo, tanto de uma inflação mais baixa, porque tem menos inércia. Então, de um lado uma inflação mais baixa, de outro lado um nível de atividade muito mais alto. Dentro desse cenário, eu acho que há espaço para nós continuarmos buscando, como eu disse, de um lado o equilíbrio das contas públicas e, de outro lado, uma política monetária e, principalmente, uma política de crédito mais favorável aos investidores. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, falou também que a questão fiscal permanece um desafio a ser superado pelo país. Segundo ele, o reequilíbrio das contas públicas só será possível com a aprovação da reforma da Previdência. A Previdência apresenta hoje um déficit de R$ 260 bilhões. Então, se nós estamos falando de um déficit total de R$ 159, isso significa que todo o restante do orçamento tem um superávit de R$ 100 bilhões. Portanto, a solução do déficit do governo federal passa, inequivocamente, pelo déficit da Previdência. Não tem superávit de ter um grande déficit, tem um déficit preocupante, que vem crescendo de maneira muito rápida e que vem desequilibrando as contas públicas. E, mais do que desequilibrando, vem consumindo todo o orçamento. Então, para 2018, por exemplo, só o crescimento da Previdência ocupa todo o espaço de crescimento do teto do gasto. Então, é isso que está acontecendo e é por isso que a gente tem que continuar perseverando em termos de aprovação da reforma da Previdência. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, estão chegando e a preparação se intensifica nessa reta final. A redação leva milhões de candidatos a investir em horas de estudo em técnicas para escrever um bom texto e também na busca sobre os possíveis temas do exame. Faltando pouco mais de um mês para a prova do ENEM deste ano, muitos alunos aproveitam o tempo que resta para revisar as matérias já estudadas. E um dos focos é a redação, que exige dos candidatos um texto dissertativo. Hector quer cursar Direito em uma universidade pública e, desde o início do ano, tem se dedicado à produção de textos. Dá para ver pelos simulados também que minha nota tem aumentado e eu espero do mesmo jeito que eu estou indo bem aqui no colégio e bem no ENEM. Já a Andressa quer ser médica. Para isso, estuda 14 horas por dia e está afiada com o que é cobrado na redação. A prova de redação do ENEM é uma prova de leitura também, porque ele vai te dar uma problemática que a gente tem que buscar a melhor solução. Então, está sempre atualizado do que está acontecendo, para conseguir falar melhor sobre isso, estar situado sobre o tema que ele está falando. Neste ano, a redação será aplicada no primeiro dia de prova, no dia 5 de novembro, junto com as avaliações de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. A redação corresponde a um quinto de toda a nota do ENEM. E para que o aluno se saia bem, é importante que esteja por dentro de temas da atualidade. É o momento de, nesse mês restante, ele passar em revisão a conhecimentos, em revisão a ideias, verificar o que a mídia está trazendo como pontos mais importantes, para que tudo isso seja revertido em seu benefício no momento da prova do ENEM. A redação tem que ter, no máximo, 30 linhas de texto dissertativo argumentativo. A nota é de até mil pontos. E se o candidato tirar zero, fica impedido de participar de algumas seleções, como do sistema de seleção unificada. O INEP alerta que os candidatos precisam ler o edital para não fugir do tema proposto. Sempre vai trazer algum assunto de ordem de relevância social, científica, cultural ou política. E o que nós vamos avaliar nessa produção textual é se o participante tem condições de apresentar seus argumentos e fazer uma proposta de solução ou de resolução do problema ou da temática que lhe foi apresentada. Então, é muito importante que o participante esteja atento a cumprir as regras do edital, organizar o seu projeto de texto, fazer a sua proposta escrita e, ao final, fazer a passagem do texto a limpo. O ENEM 2017 será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. O cartão de confirmação do exame será liberado para impressão dos candidatos no próximo dia 20 de outubro. O documento estará disponível na página eletrônica do ENEM, em forma o local onde cada estudante fará as provas. Nesse domingo, a aeronáutica foi responsável pela substituição da bandeira na Praça dos Três Poderes, em Brasília. No próximo dia 23, será comemorado o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira. Domingo de sol quente e sobrevoo de caças da Força Aérea Brasileira no céu de Brasília. Foi mais um dia de troca de bandeira na Praça dos Três Poderes, que neste mês ficou a cargo da FAB. A cerimônia contou com o desfile de tropas da aeronáutica, composta por cerca de 250 militares. A execução do hino nacional e os tradicionais 21 tiros de canhão deram início à subida da nova bandeira. A cerimônia de troca da bandeira marca o início das celebrações de um dia especial para a aeronáutica. No dia 23 de outubro, o Brasil comemora o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Está relacionado ao feito de Santos Dumont e ele se repete ao longo das décadas o trabalho de Santos Dumont, através da criatividade, da inventividade, no caso do comando aeronáutico, a criação do ITA, da indústria aeronáutica. Entre os convidados para assistir ao evento estavam mais de 50 crianças e adolescentes do Colégio Militar de Brasília e de um grupo de escoteiros do Distrito Federal. Ela é fundamental para que a gente possa desenvolver esse sentido de civismo, de patriotismo, que é muito importante para o povo brasileiro. O público também compareceu à Praça dos Três Poderes. Este casal veio do interior de São Paulo e acha importante participar de eventos cívicos. Desperta na gente o sentimento de patriotismo. Muito bonito de ver. A gente gostou bastante. Já este aposentado sempre prestigia o evento e desta vez trouxe um amigo para assistir à cerimônia. Sempre que tem uma pessoa que está visitando a cidade, eu trago aqui para ver essa solenidade. Eu achei legal, por quê? Porque faz tempo que eu não vejo um evento cívico como esse, né? Só em 7 de setembro que a gente tem aí os movimentos. Então foi interessante vir aqui, eu vi que a população vem, né? O pessoal ainda tem esse sentimento de prestigiar os símbolos nacionais. Isso é muito importante. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho